Sentença determina a demolição da ponte que liga Sossego a Guaxinjiba, em São Francisco de Itabapuana. O processo rolava há 20 anos e saiu a sentença esta semana. Em São Francisco, três oportunidades de trabalho para o centro da cidade. Operação da Polícia Federal, Ministério Público, contra o contrabando de cigarros no estado do Rio de Janeiro. Nascidos no mês de junho, tem direito a utilizar a terceira parcela do auxílio emergencial que está sendo depositada no dia de hoje. Números da Covid em São Francisco, números da vacinação, os dados para você em detalhes no jornalismo do blog do Carlos Jorge. Carlos, Carlos Jorge, Carlos Jorge Show! Olá, meus amigos! Tudo bem? Tudo legal? Eu sou o Carlos Jorge e este é o resumo de notícias, um resumo diário do nosso canal no YouTube, Instagram, Facebook e no blog. Convido você a curtir o nosso canal, a acessar o nosso canal, se inscrever no canal do YouTube, porque aí você vai estar recebendo todos os dias o nosso boletim. Vamos começar com assuntos importantes que o setor policial é o contrabando de cigarros no estado do Rio de Janeiro. A operação acontece nesta quinta-feira com a Polícia Federal, Ministério Público do estado do Rio de Janeiro, corrigidorias de polícia. E são várias pessoas envolvidas, são 40 mandatos de busca e apreensão e prisão. Então, entre os envolvidos, tem seis policiais militares. Esse grupo criminoso atua no Rio de Janeiro, região metropolitana. Também a operação envolve o município de Campos na venda de cigarros. Esse pessoal vende cigarros e, segundo o Ministério Público, em algumas localidades, em algumas regiões, o comerciante é obrigado a vender esses cigarros, inclusive com uma tabela fixada por esse pessoal. Essa operação está em andamento e a gente vai estar acompanhando. Um outro assunto que eu gostaria de abordar rapidamente é a invasão de uma das fazendas da usina Cambaiba em Campos, na manhã desta quinta-feira. O pessoal do MST invadiu uma fazenda da usina Cambaiba na manhã de hoje. E a gente vem trazendo essa matéria no blog do Carlos Jorge. Essa fazenda já tinha sido desapropriada pelo governo federal para fins de reforma agrária, só que o pessoal resolveu ir lá invadir. Eu, particularmente, sou contra invadir qualquer propriedade. Propriedade é um direito sagrado do cidadão, conquistado a partir do resultado do trabalho do cidadão. Então, sou contra a invasão de qualquer propriedade, de qualquer domicílio. Todos têm direito à terra? Todos têm direito à terra, mas de uma maneira justa e legal. Invasão é crime, invasão é ilegal e eu não sou a favor desse tipo de ação. O movimento pode ser até justo, mas o modo ou os operantes desse pessoal não é nada justo. Invade a terra dos outros, não é assim que funciona em uma democracia. Aí não funciona, não tem jeito. Agora estava parado esse movimento, agora o movimento voltou, vai se aproximando das eleições, o país já está dividido, estamos vivendo uma pandemia e agora volta novamente a querer bagunçar o negócio. Mas vamos seguindo e vamos ver o que a justiça determina para esse pessoal. São Francisco é show! Apresentação, Carlos Jorge. E a gente, nascidos no mês de junho, já podem utilizar o recurso da terceira parcela do auxílio emergencial. Você que nasceu no mês de junho, você não pode sacar o dinheiro, mas você pode utilizar no Pix, no cartão, você pode gastar esse recurso, a terceira parcela do auxílio emergencial do governo federal. A gente vem trazendo imagens hoje de um acidente cinematográfico em degredo entre Campos e São João da Barra. Uma caminhonete, o motorista perdeu o controle, capotou, bateu em um poste, derrubou o poste, atropelou duas vacas na propriedade e o resultado desse acidente foram duas pessoas feridas. O motorista, ferimento mais grave, chegou a ficar preso nas ferragens e um passageiro que teve escoriações. Ambos foram socorridos pelo corpo de bombeiros. A gente não sabe o estado das vítimas, mas não tivemos notícias de óbito. Isso aconteceu em degredo e a fazenda de propriedade do Aripessânia. E acabou machucando dois animais. Eu fiquei muito triste, vocês podem ver pelas imagens aí, os animais agonizando. Um acidente na BR-356 choveu na noite passada e acaba a pista ficando bem molhada. Números da Covid em São Francisco de Itabapuana. Nós estamos aí há mais de uma semana com 90 óbitos. Não houve novos óbitos. Não houve anúncio de novos óbitos. Está em 90 óbitos. É muito mais uma semana sem novos óbitos. É importante também, é uma boa notícia. Outra boa notícia é que dos 24 leitos disponíveis no Hospital Manuel Carola para a Covid-19, apenas 6 leitos estão ocupados. Esse é um número também muito importante. O município está vacinando 55 anos ou mais. Se você tem 55 anos ou mais, procure uma unidade de saúde mais próxima da sua casa para se vacinar. Até o momento, 13.119 pessoas tomaram a primeira dose. 4.641 pessoas tomaram a segunda dose e estão totalmente imunizadas. Carlos Jorge é show! Vamos falar agora de oportunidade de empregos. Você que está desempregado, a gente criou o quadro Balcão de Empregos, trazendo a oportunidade de empregos para você que está desempregado. A gente conversa com os empresários, a gente vem trazendo. E você, empresário, que tem vagas de emprego na sua empresa, fale com a gente que a gente anuncia aqui e dá a oportunidade. Nós temos três vagas de empregos. Uma é do Balcão de Empregos da Prefeitura. A Prefeitura de São Francisco tem um Balcão de Empregos, funciona na Secretaria Municipal de Assistência Social, no centro de São Francisco, ali na entrada do Macuco. Ali você pode fazer o seu currículo, deixar o seu currículo, fazer o seu cadastro. E quando surgir uma oportunidade, a Secretaria comunica a você. E nós temos, ali tem uma vaga para administrador de empresas. Você que tem graduação em administração ou experiência em gerência empresarial, você pode procurar o Balcão de Empregos da Secretaria de Assistência Social, no centro de São Francisco. Nós temos duas vagas de empregos para o novo parceiro do blog do Carlos Jorge, que é o Restaurante Frigideira, no portal de São Francisco. Restaurante Frigideira está se transformando em restaurante e churrascaria. Churrascaria e restaurante. Está contratando um churrasqueiro profissional, que tenha disponibilidade para trabalhar durante o dia e durante a noite. E uma cozinheira com experiência à la carte. Essas vagas estão disponíveis na Churrascaria Frigideira, no portal da cidade, no centro de São Francisco, em frente à prefeitura. Cozinheira com experiência à la carte para trabalhar à noite e churrasqueiro para trabalhar em regime de escala durante o dia e também durante a noite. Restaurante Frigideira, nosso parceiro. A gente almoça sempre no restaurante Frigideira. Está lindo, ampliado, umas instalações novas. Tem lá uma grande variedade de saladas. Olha que maravilha que está o Restaurante Frigideira. E você que está em casa, o Restaurante Frigideira tem três equipes de entregas. Entrega em Floresta, Emburi, Santa Clara, Gargaú, Guaxingiba, Buena, Estreito, Ponto de Cacimbas. É só você ligar para este número que a gente está deixando aí na tela. E o Restaurante Frigideira vai entregar na sua casa, sua quentinha, meia quentinha, quentinha inteira, com churrasco, sem churrasco. Maravilha! O segredo do sucesso é entregar um alimento de qualidade por um preço justo. Restaurante Frigideira e, em breve, churrascaria e restaurante Frigideira no centro de São Francisco, no portal da cidade. Sejam bem-vindos nesta nova parceria de sucesso aqui junto ao blog do Carlos Jorge. Meus amigos, vamos falar de um assunto importante que chamou a atenção, chegou para mim ontem, o processo, a sentença da juíza Vânia Maria sobre a demolição da ponte que liga Sossego a Guaxingiba. A juíza determinou que a ponte que liga Sossego a Guaxingiba, essa ponte que a gente está mostrando aí na imagem, seja demolida. Esse processo é um processo antigo do Ministério Público, que foi iniciado em setembro do ano 2000. Essa ponte foi construída na gestão do então prefeito Barbosa Lemos, depois veio o prefeito Pedro Scherene, que entrou com recurso e manteve a ponte de pé. Naquela oportunidade, a ponte chegou a ser totalmente interditada, depois parcialmente interditada, permitindo apenas pedestres, depois, em um outro período, foi interditada para veículos pesados. Enfim, essa ponte é uma novela. Ao longo desses 20 anos, vão passando os prefeitos, e a justiça vai determinando, e os prefeitos vão acionando os recursos, e finalmente saiu a sentença nesta terça-feira, determinando a demolição. A gente vai ler aqui o trecho da sentença, para que os senhores... Vamos ler o caso inicial, para que os senhores possam entender. Alega o Ministério Público que o réu, através de atos dos demais réus, o réu no caso a prefeitura, contratou a empresa Engeminas, para a construção de uma ponte ligando as localidades de Guaxinjibo e Sossego, passando sobre o canal de Gargaú, onde existe o manguezal. Afirma que o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, através do engenheiro civil Marcio Carvalho Piraciaba, e dos arquitetos Marcos Gomes Macedo e João Carlos de Souza Coutinho, esteve no local no dia 15 de setembro de 2000, e constatou problemas com a obra que comprometem a segurança e vida útil da ponte. Sustenta que a licitação deixou de atender diversos requisitos legais, aduz que a ponte foi construída sobre um mangue local de preservação ambiental, na qual foi constatado pelo Ibama, através da bióloga Rosa Maria Cordeiro Castelo Branco, dando a fauna e a flora. Então, são dois motivos que levaram à sentença demolição, porque não oferece estrutura com segurança e o meio ambiente. Isso, esse processo iniciou lá em setembro. E agora vem aqui parte da decisão. O segundo réu aqui, no caso, é a empreiteira, a empresa que fez. O segundo réu, ante o exposto, julga o procedente, em parte o pedido para tornar definitivamente a liminar concedida, e determina o segundo réu a demolição da ponte, ou seja, a empresa vai ter que demolir a ponte. Observando, se for o caso, a possibilidade de acordo, um termo de ajustamento de conduta em fase de execução na recomposição ambiental da área no prazo de 120 dias, sob pena de multas, trará, trará, trará. Resumindo, tem aí a determinação para que a empresa que construiu a ponte possa demolir essa ponte e reconstruir o ambiente, recuperando o ambiente. Hoje, essa ponte pertence a uma rodovia estadual. Essa ponte é o principal elo de ligação entre o Sossego e Guaxindiba. E nós não conseguimos, porque esse material chegou de madrugada para a gente, são 18 páginas de processo, a gente teve que ler, a gente não conseguiu falar com a prefeitura, mas o caminho das pedras aí, natural, é que a procuradoria do município recorra a essa decisão. A juíza é a juíza aqui que atendeu na primeira instância, cabe recurso, é uma decisão que nos pega de surpresa. Depois de 20 anos essa ponte ali atendendo a comunidade, hoje é proibido tráfego de caminhões pesados, apenas veículos leves e pedestres, é muito útil para a sociedade, mas a juíza entende que houve danos e ela oferece riscos. Cabe aí a prefeitura recorrente, espera que possa recorrer, e esperamos também que tudo possa terminar bem, não é verdade, minha gente? Olha, pessoal, por hoje é só. Gostaria que você curtisse, compartilhasse, se inscrevesse em nosso canal, para que possamos estar entregando produtos de qualidade para você que é um público de qualidade, uma audiência de qualidade. Nosso muito obrigado. A gente volta amanhã com mais um boletim de notícias do blog do Carlos Jorge. Um grande abraço, saúde e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.